E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a rua principal aqui de Las Vegas no estado de Nevada, beleza? Então hoje nós estamos de frente aqui ó, ao signo de Las Vegas, aquele bem famoso né, pra você tirar várias fotos. E hoje eu vou mostrar um pouquinho desse local pra vocês, tudo que tem aqui na rua principal, que ela chama Las Vegas Boulevard, mas é mais conhecido como Street. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra estar aprendendo de todas as novidades que eu faço aqui da América pra vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Bom galera, e hoje nós vamos começando aqui de frente pro signo mais famoso aqui de Las Vegas, o Welcome to Fabulous Las Vegas. Então como vocês podem ver aqui galera, é muito comum, bastante turista vim aqui tirar foto. Olha que bacana galera, tem bastante gente aqui pra tirar foto, ó. É um lugar muito bacana pra você registrar, né, bons momentos com a família, com os amigos. Olha galera, tá tendo aqui um casamento. Pessoal tirando foto, ó, muito bacana. Se você quiser andar pela Street só que de ônibus, ó, você pode pegar aqui, ó, um ônibus, tem os horários, tudo certinho, os valores. Muito bacana, beleza? Só você esperar aqui no ponto de ônibus que fica bem de frente o sign, beleza? Olha que legal galera, tá vendo aquele hotel lá no fundo, ele chama Hill. Muito bacana, né? Olha lá galera, vocês estão vendo aquele cabo? É uma tirolesa, ó. Ela vai de um prédio pro outro. Muito bacana. Ali você pode ver o Trasor Isla, tem o The Mirage também. Muito bacana mesmo. E lá tá o Cesar Malas. Ó o prédio de Trump. Trump Tower. E aqui você pode ver o Incor e o Wynn. Bom galera, vamos começar a nossa caminhada aqui saindo de frente do Incor. Tá tendo uma co-baria ali em cima, então vamos começar daqui, beleza? Vamos que vamos. Galera, como vocês podem ver aqui é muito comum ter escada rolante pra gente poder cruzar o outro lado, ó. Vamos lá, vamos lá. Galera, dá uma olhada nesse hotel aqui, que bacana. Olha, olha a arquitetura. Show de bola, né? Olha que bacana, galera. Olha. E você pode dar um passeio também, ó, de barco. Olha que bacana ali. Olha que legal, galera. Olha que bacana, né? Bacana, né? Como se você estivesse em Veneza. Olha que legal. Olha que bacana, galera. Olha que bacana, galera. Olha que bacana aqui, galera. Olha que bacana aqui, galera. Muito bonito mesmo. As atrações aqui de Las Vegas geralmente são os cassinos, galera. Dentro dos cassinos tem pool party, tem balada, tem um monte de coisa muito bacana. É, tem mais lá na frente. Olha que bacana aqui, galera. Olha que bacana aqui, galera. Olha que bacana aqui. Olha que bacana aqui, galera. Olha que legal galera, não se enganem com aquelas bebidas, olha o Homem-Aranha aqui Olha que legal esse barzinho aqui galera, o nome dele é carnaval De noite tem várias festas, várias apresentações aqui, muito legal Caraca, olha o Fred Grueger ali galera Achamos um outro bar aqui galera Galera dá uma olhada no tamanho desse hotel, nós vamos fazer um vídeo especial para mostrar esse hotel aqui para vocês que é muito bacana É o hotel do filme Se Beber Não Casa, show de bola Música Música Bom galera, acabei comprando uma aguinha de coco que tá muito calor, então vamos refrescar. Olha o Luigi e o Mario aqui, olha o limusine galera! Olha o que eu estou vendo! Olha o que eu estou vendo! Olha o que eu estou vendo! Olha a torre aí, foi lá em cima galera, say hi to Brazil! Aqui tem uma loja de doces, olha que bacana E aqui é uma, é uma pracinha né galera, aqui tem tudo quanto é loja que você imaginar, muito bacana Galera tem muita gente aqui, muita gente mesmo e é isso aí Olha que bacana aqui galera Olha que legal aqui galera, você pode dar uma volta no ônibus aí ó Olha que legal aqui galera, você pode dar uma volta no ônibus aí ó Parece que é 69 dólares, muito bacana Aqui tem um outro restaurante Aqui tem um outro restaurante Bonito né? Show de bola Aqui tem um outro restaurante Atacom E aí E aí E aí E aí Aqui tem um outro bar também galera, muito legal Aqui tem um bar também, muito legal . 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 Meu Deus! Olha, você pode dar uma volta por 99 dólares Nessa máquina aqui Mais barzinho Olha que legal galera, ali tem a loja da Coca Ali tem M&M's também Olha que legal esse prédio New York, New York E ali ó, vocês podem ver que tem uma montanha russa Muito bacana galera Ficando de cabeça para baixo Aí sim Olha lá, olha lá Muito bacana galera, o nome desse hotel é New York, New York. Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, deixem um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri